Bom, salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser um vlogzão. Porém, nós vamos começar o vlogzão lá em Curitiba, o finalzinho da minha viagem pra Curitiba, literalmente o finalzinho. E logo depois vocês vão ver a minha tatu e eu indo pra chácara, demorou? Bom, rapaziada, finalmente cheguei em Campinas, mano. Tô sem máscara, eu tô afastado do pessoal. Mas, mano, eu estou extremamente feliz porque eu durmi a viagem inteira e simplesmente acordei em Campinas, real. Eu só lembro de fechar o olho, abri umas duas, três vezes assim durante a noite e depois de acordar com o motorista gritando Campinas. Então, finalmente, estou na minha casa e agora eu tô muito mais ansioso pra chegar logo de vez em casa pra dar um abraço à minha patrona de Janice. Estou com saudade, malandro. Chora, paixão! Toma, pô! Que desgraça misericórdia! Eis a parte boa de chegar em casa. Que saudade que eu tava da minha motinha, meu Deus do céu, papai que tava com saudade, hein, neném. E detalhe, eu vim pra casa com uma baita dessa sacola da MIT e tive que deixar outra pra trás porque, mano, outra não. Eu tinha quatro pacotes da MIT. Três eu tive que deixar pra trás porque, mano, como que eu ia trazer? Mas, enfim, chega em casa, vamos ver a patroa agora, mano. Cadê seu pai? Olha que vitamina. Eu tô bem. Cadê seu pai, cara? Cadê seu pai? Cadê seu pai, cara? Cadê seu pai, cara? Cadê seu pai, 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 cadê seu pai. oi a cheguei a patrônica no banheiro jojones e aqui meu filho a minha filha antes de ouvir a minha filha ali ó cê tá de onde eu vou ver se 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 eu vou ver a cara é uma rotada de sono eu tô fedendo mano sentiu minha falta não já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela rapaziada cheguei em casa vou aproveitar que minha família agora vou conversar tomar um banho que eu tô fedendo e editar vídeo porque eu tenho que soltar vídeo pra vocês amor ou então espera aí rapaziada jojo nós já vota e fala sobre a viagem na verdade já falamos sobre a viagem né vocês já viram todos os vídeos da qual eu fui pra curitiba mas é isso rapaziada viagem pra curitiba foi extremamente gostosa e abrir os horizontes até porque foi lá que eu falei sobre maconha então foi lá que eu dei um passo muito importante pra minha vida mano pra pra minha evolução pessoal eu cheguei em curitiba com medo um moleque acanhado que tinha perdido o foco que tinha perdido as esperanças e uma porrada de coisa e lá chama simplesmente se reacendeu vocês podem ver que eu tô focado tô soltando vídeo tudo certinho tô treinando eu fazendo meu corre então eu só tenho agradecer a curitiba ea todas as pessoas de curitiba de modo geral agora fiquem com a continuação do vlogzão do joijones já em campina city beatriz está lá dentro na farmácia comprando pra mim uma pomadinha e eu te digo pra que você acha que ela tá comprando pomada eu te contar meu amigo ai joijones a beatriz tá comprando pomada pra hemorroida que tu tá com o pãozinho dando bate e foi cara você vai rir de mim só porque eu tenho morroida cara só você é malandro aí a baseada na moral mano estamos nesse exato momento saindo pra ir numa chácara na qual vai estar os familiares da beatriz é uma confraternização que eles sempre fazem todo ano e aí eles passam acho que fossem 23 dias uma chácara lá segunda beatriz lugar é muito bonito mas a questão é que mano não sei se foi porque eu comi muita comida apimentada não sei porque minha semana foi muito estressante porque eu tive alguns de outros que ele não sei por qual motivo novamente saiu só que eu só tô feliz porque assim hoje eu já teve morroida antes só que a primeira e última vez que aconteceu até então tinha sido uma hemorroida gigantesca estava insuportável a dor agora só tarde levinho então eu já vou rir aqui para comprar pomada e os medicamentos para tratar para ver se cessa porque meu é uma dor insuportável adiante não ri não hein não ri não e nem vai me zoar nos comentários não que ó todo mundo pode ter essa bodega hein eu zoava achava que isso daí era só doença de velho pode você tá doido isso daí pode pegar até mulher pô e aí não 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 você tá zoando que você gastou quase duzentos reais com remédio pacou calma calma que eu peguei negócio que meu pai pediu também tá aí de pirô né eu acho que seu pai pediu o que o que o seu pai pediu foi cem reais tá calma foi cem reais nossa eu não acredito que você gastou duzentos quanto que o negócio para rabo mano nossa mano enfim senhoras e senhores tá vendo é isso que faz a hemorroida sair é estresse entendeu mas é isso agora vamos lá para a chácara e eu tô doido para soltar logo o charlie lá para ver ele correndo queria levar o bob e o ragnar mano mas caras vão embaçar provavelmente amanhã é verdade amanhã amanhã podia pegar eles e levar lá um pouquinho né vamos ver os cachorros se os cachorros não tiver lá é da pra pegar eles e trazer assim veremos mas é nossa bom senhoras e senhores já chegamos aqui mano aqui é uma casa gigantesca já faz um tempo que a gente já chegou a gente pegar as malas no carro como eu falei uma casa gigantesca olha alguns carros aqui tem até uma camelástica e aqui ele entra onde vai ficar os quartos porque tem tipo mano uma galera que tem quantas família mais ou menos mais de 10 família né 47 bico total essa quantidade de gente já deitar ali onde não vai ficar meu bem não vai não vai um quarto só para nós vai ficar acompanhado a molecada e dá um salve todo mundo nosso deus tem quarto aqui e quarto ali e aqui é onde eu vou ficar eu vou dormir nessa daqui vai dormir um casal de amigos nós aqui e a gente vai dormir embaixo porque nós trouxemos o charlie então mais fácil terminar no colchão de baixo enfim senhores é uma casa antiga mano e uma casa os móveis que eu acho muito da hora tá ligado acho bonito móveis assim é uns móveis rústicos mano eu já tô groguinho já jones e aqui o bom é que tipo assim eu cheguei aqui já de noite não vi como é que é de dia mas a grande realidade é que aqui tem uns pico muito da hora pra você sair lá e ó dá uns né cê tá doido você já deu aquele tapa de qualidade hoje não deu não você vai ficar com ela e o maco ele fede sabe e a minha que se agarra com esse cara é mais fedorenta do que ele é o meu vídeo coisa linda ele teve o pai dele já babou o pai dele aqui ó já babou rapaziada na moral mano hoje é sábado pelo menos hoje eu quero descansar um pouco eu já tô trampando que eu tô filmando para vocês mas a questão é eu quero descansar pelo menos um pouco que mano já faz um bom tempo que eu quero descansar tá ligado como vocês podem ter visto teve vídeo todos os dias no canal é todos os dias úteis isso tudo quem fez foi joe joe isso misturado com a viagem que eu fiz para curitiba mais os treinos mas enfim qualquer real mano a questão da dieta eu vou entrar em um off então o que eu preciso fazer é comer bastante então por exemplo aqui vai ter churrasco vou comer para caramba acordei agora de manhã eu trouxe o whey da growth vou tomar e tal mas eu quero dar o start inicial mesmo em tudo quando chegar minhas bolas porque assim joe joe natural natural não vai por tem que ter tem que ter uns nanônimos oi gatão vem cá cara aparecendo no vídeo você não quer aparecer no meu vídeo dá só um oi aqui para o pessoal mas então rapaziada a questão é que eu vou começar de fato tudo quando chegar as bolas mas o joe joe já está treinando tá porque eu preciso começar né porque a intenção é treinar igual um cavalo velho então preciso voltar aqui mano eu treinei bispes com o zancanelli lá em curitiba eu fiquei quase uma semana sem conseguir ficar meu braço não preciso me condicionar a fazer card lembrando vocês que fazer card é importante mesmo em off tá o que muda a intensidade do card mas nunca deixem de fazer card fica muito bom certo rapaziada eu vou agora tentar comer alguma coisa e daqui a pouco eu volto aqui com mais informações Beatriz está dormindo lá ainda a Beatriz gosta da Beatriz ama dormir a Beatriz é que eu vou de cama a puta que pariu bom senhores e senhores agora nesse exato momento estou indo para lá a campinas fazer minha tatu Beatriz tá comigo que ela não queria que eu fizesse hoje só que mano eu quero fazer hoje não é menina ai nossa meu Deus um duas horas depois ou senhoras e senhores já cheguei em casa tomei meu banhozinho só que mano se liga nisso daqui isso daqui ó é suor mano e olha que eu acabei de tomar banho mas antes eu gostaria de dizer que essa linda estampa aqui ó é a nova estampa da old school deixa eu mostrar para vocês atrás moleque se liga nessa estampa irmão ai moleque tá lindo lindo de ver mano quem quiser os pano é só entrar aí no site da old school que vai tá na descrição mas enfim rapaziada vamos lá mano deixa eu explicar para vocês aonde eu vou fazer a tatu com quem eu vou fazer a tatu qualquer rolê lembra que há um tempo atrás eu fiz um trampo na perna da qual eu não mostrei para vocês e foi esse trampo aqui ó pois é eu fiz com um cara muito sangue bom que é o Cauê ele tatua mano um lugar onde tem uma barbearia do lado é um puta pico da hora o principal é que os caras são gente boa pra cacete mano tem o alan que é da barbearia e o Cauê na tatu a questão principal é o que que eu vou tatuar e aonde bom isso eu vou falar para vocês depois que eu já estou muito atrasado porém com tudo todavia tio max vai de uma toca para lá malandro hoje é um dia propenso não tá não tá com clima de chuva é um calor do cacete então por que não vou de uma toca olha essa coisa linda mano na moral eu amo minha vida mano se tem uma coisa que eu deveria dar valor é na minha vida mano porque olha eu tenho a vida que eu sempre quis ter ou melhor estou conquistando a vida que eu sempre quis ter é por isso que eu digo para vocês mano não há nada mais libertador do que você ser quem realmente você é e fazer o que você tem vontade de fazer sem ligar para a opinião dos outros que as pessoas sempre vão opinar a respeito da sua vida é isso aí jojone sempre vão falar se você é gordo vão querer que você fique magro se você é magro vão querer que você engorge e assim vai nunca vai tá bom agora calma aí escuta só essa sinfonia nossa deus eu arrepia até os cabelos da hemorroida você tá doido mas é isso daí rapaziada cheguei lá na barbearia mano olha aí o pico é da hora pra caramba troquei mó ideia com a rapaziada aí esse daí foi um dos rapazes que eu troquei mó ideia satisfação total mesmo eu dei uma enroladinha lá porque o qual estava tatuando porém era um trampo bem rápido e logo chegou a minha vez ou rapaziada finalmente cheguei aqui e mano olha o cara que vai fazer a hora de arte corresão se apresenta para a rapaz dessa vez eu juro que eu posso mano ele já se apresentou uma vez fizemos um puta trampo e eu só te enrolando na moral a gente se conheceu é verdade o papo inicial era sobre o trampo dele e tipo mano ele é um cara que leva o trampo dele muito amor e carinho tá ligado que isso que é o que mais me chamou atenção e aí fala um pouco mais sobre o seu trampo gatão rapaziada o que o Cauê de gente boa ele também é de tímido mano ele acabou ficando um pouco envergonhado tinha uma rapaziada na porta também então eu coloquei ele num cantinho resolvi fazer umas duas três perguntas pra ele porém o jeito que ele colocou a lapela na blusa dele vai dar algumas falhadas no áudio vocês não liguem não e outra coisa vocês ainda vão ter muito tempo pra conhecer o Cauê Zão mano ainda vamos fazer muito trampo junto não é para ficar com ciúme não em eu arrauzinho eu sou seu também pô a gente tem que sentir dor na tatu não qual que é sua opinião sobre dor na cara primeiramente eu acredito que tatuagem ela tem que ser merecida dependente de dor ou não acho que você tem que merecer ter aquele trabalho então cara vai doer isso é óbvio agulha porém existe métodos que a gente pode fazer com que seja menos doloroso né é mais cuidadoso ter uma mão mais leve porque a máquina ela faz tudo eu não preciso de pôr força a máquina já foi feita para isso então esses cuidados com a pele trabalhar de uma forma mais chutil mais delicada menos agressivo é o que muda no trabalho e até mesmo na tempo que você consegue tá tatuando durante uma sessão o mais importante para mim na tatu é respeitar os as origens eu acho que não existe nada mais importante que isso eu acho que a gente deve respeitar quem começou porque se a tatuagem é o que é hoje é graças àquela galera que soldava agulha 30 anos atrás as 40 50 anos atrás mas no brasil né tatuagem é nova no brasil ela muito recente aqui então eu acredito que respeitar as origens e todos os estilos é o que faz você expandir na arte e respeitar né claro não sair falando mal de trabalho das pessoas e ao invés de fazer isso distribuir palavras informações essa troca de ideia eu acho que é isso que faz um artista em qualquer área que seja desenvolver e evoluir cada vez mais o lance dessa da turma é que pra mim ela significa o seguinte porque tatuar leal no rosto né mano é recentemente ou eu percebi que quanto menos leal eu sou a mim mesmo pior a minha vida fica tá ligado então eu decidi que a partir de quando eu soltei o vídeo falando sobre a erva nunca mais seria desleal ao que eu acreditava nunca mais eu vou omitir ou esconder algo de vocês porque é o que eu acredito e não faz sentido eu não nasci pra ser assim então a tatu do rosto é pra sempre lembrar de ser leal aos meus valores aos meus amigos à minha família a tudo lealdade é uma palavra muito forte pra mim é isso aí rapaziada lealdade acima de tudo só que às vezes eu vejo uma galinha e dá vontade de pular um ah você tá doido malandragem agora falando sério mano é isso mesmo o papo foi dado lealdade acima de qualquer coisa principalmente leal a você mesmo que eu sempre falo pra vocês ninguém vai dormir com a sua cabeça no travesseiro então seja leal que você acredita e as suas convicções para de dar ouvido para os outros e a se alguém tiver curiosidade não não dói quase nada tatuar o rosto por mais que tenha sido meu três letrinha minúscula não dói nada rapaziada eu achei simplesmente incrível mano e rapaziada caso alguém de vocês queiram tatuar com o cawezão é só entrar em contato com ele pelo instagram vai tá aparecendo aí na tela e vai estar na descrição pra vocês e rapaziada seguinte eu até ia continuar o vlogzão aqui agora pra vocês porém conteúdo todavia já tá ficando muito longo então eu vou deixar a continuação para amanhã demorou aí vocês vão ver o quanto que foi da hora porque eu consegui levar o haganer e o bob eles aproveitaram pra cacete mano e porque eu também quero mostrar pra vocês na prática uma puta hipocrisia que rola do que vocês vão descobrir é só assistir o vídeo de amanhã demorou mas é nóis rapaziada eu espero que vocês tenham curtido o vídeo não esqueçam de se inscrever deixem o like de vocês e tamo junto tchau